Está chegando em Chopinzinho mais uma opção em internet. Inaugurou neste sábado a Chopinnet. Nós estamos aqui para conferir as opções, as novidades e promoções que passam a ser oferecidas para a comunidade chopinzinhense. Celso Sangalete, um dos proprietários da empresa. Celso, mais uma opção em internet para a população de Chopinzinho que está chegando aí para... vocês estão inaugurando a empresa. Bom dia, Celso. Bom dia, Marcos. A todos os ouvintes, as pessoas da nossa FM. Um agradecimento a você, ao João, enfim, a todo o pessoal da rádio aí pelo suporte. E realmente, eu acredito que Chopinzinho tenha a ganhar com um novo conceito de internet. A gente vem aí com uma proposta para ajudar com que solucionamos muitos problemas que estão acontecendo dentro do nosso município, na nossa cidade. e a intenção nossa é aquilo que falei, juntamente com o Pascoal Lotto, o Beto, o Rony, o Adélio e o Josse, que é um dos investidores também, é fazer um trabalho e uma internet de qualidade. Então, o Chopinete vem para ficar e todo mundo sabe que não é para dar nenhum problema. Isso aqui a gente quer fazer ela com qualidade, mas se qualquer coisa que acontecer, nós estamos aqui. Pode bater nas portas da gente aí e nós vamos resolver tudo em qualquer situação. Então, aproveitar hoje, né, Marcos, que é um dia de inauguração com muitas promoções aí. Celso, para quem nos acompanha, a localização, onde que está a empresa em Chopinzinho? Então, ela fica próxima aí, o Censio, a Sangalete, em cima, né, no prédio da Cicrede, né, no centro. Você pode ver aqui, tem estacionamento atrás aí, na frente também, bastante espaço. Venha, nos procure, tem um pessoal que está recepcionando aí. E a gente vai resolver todas as questões, dúvidas e vamos colocar aí um trabalho aí de qualidade. Aqui ao meu lado também é o Rony Gris, gerente técnico da Chopinete. Rony, quais as qualidades, gostaria que você falasse um pouco mais tecnicamente, né, do que a Chopinete traz a partir de agora para a comunidade Chopinzinhas? A nossa internet, ela vem desde São Paulo. Ela é uma... a gente fez parcerias com outras operadoras, a gente troca tráfego, troca fibra de lá até aqui em Chopinzinho. Então a gente chega aqui dentro do nosso pop, na fibra, então a gente consegue gerar uma... entregar uma internet com mais qualidade. A gente consegue entregar uma latência baixa, o ping, tudo baixíssimo. Então quando você vai fazer uma chamada de vídeo, vai fazer uma live, streaming, qualquer coisa, vídeo chamada, tipo jogo. Então o público gamer que gosta de jogar, que sofria com problemas na internet, não vai sofrer mais. Na minha mão eu garanto que vai rodar lisinho. E promoção de inauguração, o que vocês estão oferecendo aí para a população? A gente está fazendo uma promoção que os 100 primeiros ganham a taxa de instalação e o primeiro mês grátis. E contratando hoje aqui no balcão da Chopinete, vocês têm mais uma chance de ganhar até 3 meses de internet gratuita. Além da instalação e o roteador vai incomodado. Vocês não têm mais a preocupação de ter que ficar comprando o roteador, queimou o moldem lá em casa, tem que ficar comprando fora de horário, no final de semana, a gente vai lá, troca o roteador e vocês não têm mais essa preocupação. Muito bem, obrigado Rony Dries, o gerente técnico aqui da empresa Chopinete. E parabéns Rony e você e toda a equipe que está trazendo a empresa aqui para a Chopinzinha. É uma satisfação poder estar falando aqui com vocês, receber vocês aqui no nosso estabelecimento. E as portas estão sempre abertas para vocês, para todo mundo, toda a população chopinzinhense. Estou muito agradecido. Muito bem, aqui da Chopinete, abrindo as portas para a Chopinzinho, mais uma opção em internet para a nossa comunidade. Aqui direto da Chopinete, a informação com o Marcos Ferreira. O Marcos Ferreira